E nós vamos agora conferir o sorteio da Lotomania. Lembrando que estamos ao vivo no YouTube e no Facebook da Caixa e da RedeTV. Será que a sorte vai bater aí? Hoje é dia de saber, hein? Vamos lá! Vou mostrar para vocês agora como é que vai funcionar o nosso sorteio. Na Lotomania é bem fácil de jogar e também de ganhar. Este globo tem 100 bolas numeradas de 01 a 00. Serão sorteados 20 números e você concorre a prêmios para os acertos de 20, 19, 18, 17, 16 e 15 números. Ou ainda nenhum número. Então, lembre de conferir a sua aposta bem direitinho porque você vai ganhar. Para conferir e validar o sorteio, continuamos aqui com as nossas auditoras populares. Lembrando que este é o concurso número 2.153 da Lotomania. Com o prêmio principal de 4.610.658,44 reais. Muito bem! Vamos acompanhar de perto? Então vamos lá! Vamos começar! Bolas posicionadas, valendo! Então vamos acompanhar aqui bem de perto o nosso terceiro globo, o globo da Lotomania. Vamos começando! Primeira bola sorteada, bola amarela número 62. Lotomania, concurso 2153, ao vivo aqui do Espaço Loterias Caixa. Segunda bola, bola rosa, número 66. Terceira bola, bola branca, número 20. Muito bem! Já temos a bola azul, número 05. Continuamos com as bolas sendo embaralhadas. Bola verde, número 63. Prêmio principal com mais de 4 milhões e 600 mil reais. Bola laranja, número 49. Bola laranja, número 89. Bolas sendo embaralhadas, no nosso terceiro globo. Bola verde, número 73. Continuamos aqui. Bola vermelha, número 31. Já temos mais uma bola. É a bola laranja, número 59. Faltando 10 números agora. Vamos lá! Bola branca, número 40. Bola cinza, número 88. Embaralhando, embaralhando. Vamos lá! Sua sorte chegando. Bola branca, número 70. Bola branca, número 30. Continuamos embaralhando. Bola amarela, número 02. Faltando 5 números. Atenção! A partir de agora, você já ganha prêmios. Bola cinza, número 28. Continuamos embaralhando as bolas dentro do nosso terceiro globo. Bola marrom, número 14. Já temos mais uma bola. É a bola verde, número 13. Globo girando. Bola verde, número 53. E a última bola agora. Bola branca, número 80. Muito bem! Vamos conferir então com as nossas auditoras populares os números sorteados. Atenção, senhoras auditoras. Lotomania, concurso número 2.153. Números sorteados. 62, 66, 20, 05, 63, 49, 89, 73, 31, 59, 40, 88, 70, 30, 02, 28, 14, 13, 53 e 80. As senhoras confirmam os números sorteados na Lotomania? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Ok, muito obrigado, senhoras auditoras. Muito bem! Dentro de instantes, você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras e se o prêmio está acumulado.